Olá, meninas! Começando com mais um vídeo do nosso projeto Unidas Pelos Fios. Então, meus amores, antes de iniciar o vídeo, quero deixar informado pra vocês que o link do canal das minhas amigas vai estar fixado aqui nos comentários, como o meu Instagram, o meu grupo de bate-papo e o meu grupo também de promoções, caso vocês queiram entrar, tá bom? Tá tudo aí fixado nos comentários, que fica mais fácil pra vocês achar. Gente, o meu cabelo tá assim, ó, como vocês podem ver, bem sujinho, tá vendo? A raiz, bem oleosa, o comprimento não, ó, tá bem bonito. A última vez que eu lavei, eu só lavei com shampoo e condicionador, porque como tá fazendo muito calor, eu não tô conseguindo lavar só duas vezes na semana, né? Só quando o tempo tá mais fresquinho. O pré-shampoo que eu vou utilizar vai ser esse pré-pô aqui do Poderoso, tá? É um pré-shampoo maravilhoso, que eu também tenho gostado bastante de utilizar ele. E ele é um pré-shampoo molhinho, ó, bem fácil de aplicar no cabelo. E aí eu venho aplicando aqui. Esse aqui, gente, é de 500ml, igual os outros, tá? Vem bastante produto e dura bastante, ó, peguei mais um pouco pra passar desse lado. E dura bastante tempo. E aí, ó, ele é muito fácil de ser aplicado. Ele é ainda mais emoliente do que o rostinho que eu utilizo, tá? E eu sinto esse aqui, é, uma pegada mais nutritiva. Eu gosto muito dele, a aplicação dele é muito fácil. Eu passo aqui, ó, no comprimento, só da orelha pra baixo mesmo, que é a parte do cabelo velha, né? Um cabelo mais velho. Daqui pra cima, vocês podem ver que o meu cabelo tem bastante oleosidade. Então, não tem necessidade, né? Coro cabelo do mesmo, a gente só faz a limpeza, né? Ainda mais nesse calor, que o nosso cabelo vem ficado muito oleoso. Ó. Vou prender aqui. E aí eu deixo 10 minutinhos no meu cabelo, tá? Ó, soltou um pouquinho de fio, que na verdade, aconteceram algumas coisas que eu fiquei desanimada e não lavei o cabelo no dia certo, né, gente? Mas a vida é assim mesmo. Mas, eu falei, ah, não, não posso desanimar, não. Bora levantar a cabeça, né? E trabalhar. Porque a gente tem que trabalhar aqui, é meu trabalho, né? E, ó, fiz o bolinho aqui. E soltou essa quantidade aqui, ó. Aplicando o pré-pull, tá? Vou deixar aqui 10 minutos e já volto pra gente lavar o cabelo. Quem é que tá aqui? Fazendo as gavações. Tá desfocando. Eita, que gordelícia tá aqui, galera. Vai dormir, gordelícia. Vai tirar o cusilinho. Eita, que gordelícia tá aqui, galera. Achei aqui a Gim do pré-shampoo. Agora, a gente vai vir lavar o cabelo. E de shampoo e condicionador, eu vou usar o Receitinha Poderosa, tá? Eu gosto muito dessa linha. E, gente, eu não sei se eu comentei com vocês, mas aquele shampoo da Dercos, que é uma nota, me deu caspa, muita caspa. Eu tava usando ele com frequência. E, gente, eu passava... Eu fazia assim com a escova, ó, no meu cabelo. Ficava branco. E eu até comentei com vocês lá no grupo. Aí, teve até a Mersa, que falou que pode ter alguma coisa na composição que não deu certo pro meu couro cabeludo. E não é um shampoo barato, né? Nem sei o que eu vou fazer com ele. Vou aqui molhar o cabelo pra gente poder aplicar o shampoo. Pronto, gente. Molhei aqui o cabelo e hoje, como tá chovendo, o tempo deu uma esfriada, achei a água bem gelada. Deixa eu ver aqui, ó. Pegar o shampoo, ó. É um shampoo perolado. E aí, eu gosto de passar em pontos, tá vendo? Não passo o shampoo só em uma parte, não. Então, venho espalhando. E, ó. É um shampoo muito gostoso de ser aplicado no cabelo. Ele é aquele shampoo que você passa e ele já dá uma limpada, sabe? Mas sem ressecar, ó. Já fez uma espuminha. Como o meu couro cabeludo tá bem sujo, é... demora pra fazer a espuma mesmo. E aí, eu venho com a escovinha, ó. E vou massageando. Gente, cabelo super enxaguado. Agora, vou vir para a segunda aplicação. E teve uma moça que falou que eu lavo o cabelo muito mal e porcamente. Ela falou que meu cabelo tava muito oleoso e que eu lavei muito mal. Só que tudo é edição, né, gente? Ô, Jesus. Tá vendo? Agora sim. Fez bastante espuma. E aí, eu sempre gosto de massagear com a mão pra espalhar bem o produto. E aí, eu venho com a escovinha, ó. E esse shampoo é de crescimento, fortalecimento e pra queda também. É importante a gente deixar alguns minutinhos, tá? Eu vou terminar de massagear aqui. E vou deixar uns dois minutinhos. Teve uma seguidora que falou pra deixar cinco minutinhos. Só que eu acho muito tempo. E a minha vida é tão corrida, né? Como vocês sabem. Por conta do Joaquim também. Entendi que ele tá de boa. Mas nem sempre ele tá de boa. Gente, eu lavei o cabelo aí, como vocês viram. Só vou aqui tirar um pouco do excesso de água. Pronto. A máscara que eu vou utilizar é uma máscara que eu gosto demais. Que eu acho ela maravilhosa. Meu cabelo fica muito bonito toda vez que eu utilizo ela. Que é essa máscara aqui, ó. Da Botânico Cosméticos. Essa máscara, ela é de banana e chia. Ela entra numa etapa de nutrição, tá? Aqui fala efeito antifreeze, hidratação equilibrada, ação disciplinante, nutrição avançada e brilho 3D, tá? Eu vou passar ela aqui no meu cabelo. Ó. E ela tem uma textura muito boa. Só que ela não desmaia o meu cabelo. Ela só desmaia na hora do enxágue. Vocês sabem que eu sou enjoada, né? Que eu gosto de máscaras que desmaiam o meu cabelo. Mas ela só desmaia mesmo na hora do enxágue. Ó. E aí, apliquei aqui, ó. Dos dois lados. Eu gosto de aplicar em todo o cabelo. E aí, eu passei uma quantidade generosa, como vocês viram. E aí, eu vou começar a enlovar. E o fabricante pede pra deixar de... De... 5 a 10 minutos, tá? Ó, tá com bastante máscara. E aí, eu vou dividindo. E eu vou enlovando, ó. Ela, por ser uma máscara de nutrição, porque a maioria das máscaras de nutrições, quando a gente passa no cabelo, desmaia, né? Mas essa aqui não desmaia. Ela só desmaia mesmo o cabelo quando você enxágua todo o produto. E olha que eu deixei o meu cabelo, ele mais molhadinho, para aplicar ela, para facilitar a aplicação. Se ela não desse um resultado tão bom no meu cabelo, eu já ia dar ela. Mas eu gosto muito do efeito que ela dá. E como eu falei pra vocês, no enxágue, ela faz milagres. Parece que é outra máscara. Ó. Aí, o cabelo já tá, tá vendo? Ó, desmaiando. Mas é aos poucos, tá? Então, vou enlovar todo o meu cabelo desse mesmo jeito. E aí, eu mostro pra vocês a quantidade de cabelo que vai soltar. Que eu sei que vocês gostam de ver, e eu também gosto de ver. Quando eu revejo meus vídeos antigos, eu gosto de ver também se meu cabelo tá caindo menos, se tá caindo mais. Eu indico vocês também tirar foto. Se começar a testar algum produtinho novo e quer saber se o produto é eficaz, gente, faz isso, tá? E, gente, não esqueça de marcar a gente lá no Instagram, quando você fizer tratamento, tá? Marca a gente pra gente tá repostando, pra animar as outras meninas a também cuidar do cabelo, né? Porque a gente também tem que ser prioridade. A gente que é mulher, a gente segura o mundo de todo mundo. E a gente também tem que dar prioridade pra gente, sabe? Cuidar um pouco mais da gente, se amar mais, né? Deixa eu terminar aqui. E eu já volto pra mostrar pra vocês a quantidade de cabelo que caiu. Gente, eu vou mostrar aqui pra vocês a quantidade de cabelo que soltou, depois que eu vim enluvando, ó. E soltou essa quantidade aqui, enluvando. Me diz aí se seu cabelo solta mais ou menos do que isso, na enluvação. Então, eu achei, ó, deixa eu ver. Aqui, ó. Eu achei que foi pouco, porque eu passei do dia de lavar o meu cabelo. Eu achei que caiu até menos. Ai, ai, tô com sono hoje. Vou deixar aqui agir o tempo e já volto pra gente condicionar. Gente, vou enxaguar o cabelo. Deixei 10 minutos e o cabelo tá bem desmaiado. Vou enxaguar aqui pra vocês verem. Deixa eu abaixar aqui mais um pouquinho. Ó. E agora, eu enxaguando o cabelo, parece que o cabelo tá amanteigado, sabe? Vou vir utilizando o condicionador poderoso. Eu não pego muito, não, ó. Pego essa quantidade aqui e um bichinho passando. E aí, eu venho aqui aplicando no comprimento. Esse condicionador, ele é maravilhoso, gente. Eu já usei só o shampoo e o condicionador esses dias e o meu cabelo ficou um luxo. Eu até postei no grupo, que eu só tinha usado eles e eu gostei bastante. O condicionador parece uma máscara. E aí, eu sempre gosto de dar uma massageada no condicionador. O condicionador, ele ajuda, né, a selar as cutículas. E o cabelo ficou ainda mais desmaiado. Mamãe tá trabalhando, Godura. Você tá atrás de mim? Ai, mostra pra titias você levantando sozinho. Esse menino tá levantando sozinho, titia. Tá demais esse menininho. Será que ele vai tirar um cocilo? Gente, o Joaquim dormiu. Fiz o cozinho e faz ele dormir. E agora, o que a gente vai fazer? A gente vai vir aplicando o tônico, tá? O tônico poderoso em todo o couro cabeludo. E aí, eu gosto de massagear com essa escovinha aqui também. Então, a aplicação do tônico é super fácil, né? Como vocês já sabem, já são de casa. E ó, minha raiz como tá, grande. Ó, bem de pertinho pra vocês verem, ó. Ele espalha super bem. E aí, você pode já vir assim, ó, massageando com as pontas dos dedos. E aí, eu vou dividindo com a mão mesmo. Ó, até a minha parte que caiu, gente. Olha o tantinho, o tanto de cabelo novo. Ó, ele espalha super bem esse tônico. E ele tem, ele rende bastante, né? Eu uso ele três vezes na semana. E eu tô com dia 13. Caraca, dia 13 que vai entrar, né? Que tá próximo. Vai fazer três meses que eu fiz a fio terapia. E por enquanto, eu tô dando conta, né? De finalizar o meu cabelo com fonte de calor. Que tem o cabelo parecido com o meu. Uma coisa que eu quero compartilhar com vocês. Que o meu cabelo não dá certo com a escova secadora. Nada contra quem usa, né? A gente tem que usar o que realmente dá certo pro nosso cabelo. E fazer escova com o meu cabelo seco também não dá certo. Porque, ó. Como vocês podem ver, o meu cabelo, ó. Ele é bem fininho, ó. Ele é muito fininho. E aí, o meu cabelo, ele é mais emoliente, molhado. E aí, se eu escovar o meu cabelo com o cabelo seco com duas texturas, o meu cabelo quebra. Então, eu gosto de fazer o meu cabelo, escovando o meu cabelo com ele úmido, tá? E escova secadora, ela não pega na minha raiz. E eu também não gosto de finalizar o meu cabelo com chapinha. É, só quando eu faço calterização, que aí eu uso chapinha, mas eu uso na temperatura bem baixinha mesmo. E é isso, gente. Mas a gente tem que fazer conforme o que dá certo pro nosso cabelo. Tem a minha amiga, que ela falou que não troca a escova dela secadora por secador nenhum. E tá tudo bem, tá tudo certo. A gente tem que usar as artimanhas do que dá certo pro nosso cabelo, né, gente? E aí, depois eu venho aqui com essa escovinha, ó. E o meu cabelo tá mais pra seco as pontas, tá vendo? Porque eu tive que fazer o Joaquim dormir. E aí, o cabelo ficou bastante tempo na toalha. Bora lá, gente. Cabelo massageado, né, como vocês viram. Vou finalizar o meu cabelo com fonte de calor, porque minha raiz tá grande, né? E aí, gente, eu vou utilizar hoje esse olhinho aqui da Euseb, tá? Ele tem várias funções. Ele também serve como protetor térmico. E aí, eu vou pegar aqui uma quantidade, ó. Peguei essa quantidade aqui. Aí, sempre gosto de fazer isso aqui, ó. E venho aplicando. Sempre começo pelas pontas. E vou subindo. Ele é um olhinho que dá uma emoliência muito boa também pro cabelo. E é sempre importante a gente dar uma massageada, né? Pra o produto penetrar. Aí, ó, gente, eu sempre começo a desembaraçar o meu cabelo das pontas. E aí, desembaraçar o cabelo, aí caiu mais um pouco. Tem caído a mesma quantidade nas rotinas, tá? Tem caído essa quantidade aqui. É... Cabelo desembaraçado. Agora, vamos lá pra finalização. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Gente, terminei de secar o meu cabelo, né? Como vocês sabem, eu apenas escovo a raiz e as pontas eu seco com o jato do secador. Por quê? Porque minha raiz tá grande. Quando eu tô com a progressiva recém-tocada, eu deixo o cabelo secar naturalmente. Mas como a raiz tá grandinha, eu tenho a necessidade de escovar, tá? Lembrando que meu cabelo é crispo. É... Gente, vou fazer uma touca aqui. É... Quando a raiz tá começando a ficar bem grande, eu gosto de utilizar essa touca aqui da NeroLis. Que ela ajuda a dar uma abaixada bem na raiz. Aí eu faço a touca rapidinho. E hoje caiu uma chuva aqui na parte da manhã. Então, deu uma bela refrescada. Tá bem gostoso de escovar o cabelo também. Aí eu venho aqui com a touca, ó. E rapidinho eu coloco a touca. Quando tá muito calor, eu gosto de dormir com a touca de cetim. Quando tá muito, muito quente. Mas eu sou completamente apaixonada por essa touca aqui, ó. Da NeroLis. Ela deixa a minha raiz bem baixinha. E já volto pra mostrar o resultado pra vocês. Meninas, mais uma rotina finalizada aí com sucesso. E vou mostrar pra vocês todos os produtos que foram utilizados rapidamente, tá? Mais esse projeto aí, unidas pelos fios, né? E, gente, vamos lá. O pré-xampu que eu utilizei foi esse pré-xampu aqui. Que é um pré-xampu nutritivo. Que é o pré-xampu poderoso da Gould Spel. De cheira de 10 minutos no meu cabelo. De xampu, gente, eu utilizei o xampu poderoso também. A máscara. Eu utilizei a máscara da Botânico Cosmético. Que ela é uma nutrição, tá? Maravilhosa. Deixei ela 10 minutos no meu cabelo, né? Vocês viram aí que eu enlouvei bastante o meu cabelo. Deixei 10 minutos, enxaguei. E vim com o condicionador da mesma linha do xampu e do pré-xampu. E depois eu vim usando esse olhinho aqui. Daí eu serve como protetor térmico. Tem gente, João? Eu serve o óleo extraordinário como protetor térmico. Porque ele também tem essa função. Eu vou até pegar ele um pouquinho aqui pra passar. Ele é um olhinho bem levinho e bem condicionante. E o meu cabelo desmaia com ele. Eu gosto muito. Fazia tempo que eu não utilizava ele como essa finalização de proteção térmica. Escolhei o meu cabelo como vocês viram. A raiz. E coloquei, gente, meu cabelo na touca Nero, tá? Porque a raiz tá alta, né? Já vamos pra 3 meses aí, né? Que eu fiz a filterapia. E aí eu pretendo retocar com 6 meses. Eu ainda não sei. Vamos ver conforme vai ser o desenvolvimento do meu cabelo, né? Eu tô gostando de dar um espaço maior. Mas nem pra todo mundo dá certo, né, gente? Dar esse espaço maior aí na química. O cabelo, como vocês podem ver, tá bem brilhoso. Bem macio. E se eu deixo secar o meu cabelo naturalmente, as pontas também ficam bem bonitas. Só que o que acontece? A raiz, ela fica inchada, né? E aí é muito ruim pra gente ficar finalizando no dia a dia. Então, eu vou mostrar o meu cabelo aí de costa pra vocês. E já volto pra finalizar o vídeo. Então, meninas, vocês viram aí o meu cabelo de costa. O vídeo foi esse. Eu espero demais que vocês tenham gostado de acompanhar mais essa rotina aqui no canal. Um beijo. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.